Maria que tera comi ponta de agulha, quem mexer com ela vai pra sepultura Maria que tera comi ponta de agulha, quem mexer com ela vai pra sepultura Dê uma cachaça pra ela, com sete rosas e sete velas Dê uma champanhe pra ela, com sete rosas e sete velas Já faz tanto tempo, eu não me lembro da figura dela Já faz tanto tempo, eu não me lembro da figura dela Maria que tera comi ponta de agulha, quem mexer com ela vai pra sepultura Maria que tera comi ponta de agulha, quem mexer com ela vai pra sepultura Ela é Maria, ela é a Maria que tera comi ponta de agulha, quem mexer com ela vai pra sepultura Tem que ter, tem que ter, tem que ter quitéria Tem que ter, tem que ter quitéria Trabalha nas almas, trabalha no cruzeiro, trabalha lá na lomba e também no mundo inteiro Tem que ter, tem que ter quitéria Tem que ter quitéria